E aí galera, voltamos aqui pro canal. Mais um vídeo galera! Beleza! O vídeo agora é um vídeo aqui sobre playlist, foi aqui a minha, desde aqui né. Então galera, pra começar o vídeo, dê seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreva aí ó. E passar no canal desse maluco aí. Passa lá, se inscreve, deixa o like lá, porque tá vindo um vídeo muito louco aí pra nós. Então vamos galera pro vídeo, playlist de funk. A primeira playlist aí é a minha, mas eu não tô com o caderno aqui, mas calma aí que a gente já volta. Falou! Galera, a primeira música aí é a minha, o primeiro funk né. É o papatão grandão do... não sei o que. Esse neguinho, vai! Ela gosta, essa menina é da ala. Senta pra caramba, essa menina espargalha. Mas chegando no vale pra que ela é a seu cutim. Passa lá, passo a sonha do céu. Aqui o patão, o patão grande dela. Aqui o patão, o patão. Vai galera, eu faço uma música aí. Vai, vai. Galera, agora eu faço uma música que é Só Quebrau, dança em M&M. Eu trouxe aqui a minha irmãzinha aqui, dança e canta essa música, tá? Mas vamos lá galera, pra essa música que é, ela pra mim é top. É show, é show. O que é só quebrau, dança em M&M. Açanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, pra vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Açanhadinha, que só quebrau, só quebrau, pra vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. E aí galera, essa foi a moça aí com ela Galera, dá um recadinho aqui Inscreva-se no canal e deixa o like, fala Inscreva-se no canal e deixa o like, vai Lia Fala, faz assim ó, deixa o like Vai, com a mão Ficou com vergonha, mas ela fala Galera, pura ela aí ó Pra trazer mais recadinho aqui, se inscreva no canal e deixa o like Galera, terceira música aí A minha é Pega a Receita Vem esse Kevinho lá Kevinho, é, vamo lá A fama te faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo Cada dia da semana tenho uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Galera, aí essa foi a música aí Uma música top aí do MC Kevinho É Próxima música aí, a minha Bonita Lizinha Sagaz Conheci uma menina Muito Bonita Lizinha Sagaz Você na menina Minha galvinha Pousa no pai É de novo Minha bunda Pesca Danço Com a liga de paz É na minha bunda Pesca Danço Fá Que ela fica demais Ai, 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 ai aí galera Essa foi uma música bonita e de Sagas e mais uma da minha playlist pra passar pra dele É, é, Fulleragem Do MCWM Tá, tem uma baradinha É, tá porra aqui Nossa, tá lindo. Ele tá vindo o Emila Sonora Vai Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei Eu não sei Eu não sei Essa foi a aceleragem do MCB Agora vamos para as músicas dele Falei essas músicas lá Não tá lá Zé Droguinha A primeira música que ele ficou mudo Zé Droguinha Fica 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 Mas amigas Bota a bunda pra mexer Que eu gosto pra fora Bota a bunda pra mexer Que eu gosto pra dorar Bota a bunda pra mexer Que eu gosto pra dorar O WM chama Loma E as gêmeas a canção Vai paralisar Com o pão no chão Vai paralisar Eu paraliso Com o pão no chão Galera, essa foi a música Paralisa da MCGOL Vamos lá, agora a próxima É do Kevinho PAPUM PAPUM Não parar Dá uma rebola de ar Não parar Olha só pra essa menina Preparar Ensaiar do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar Dá uma rebola de ar Não parar Olha só pra essa menina Preparar Ensaiar do seu comum E quando eu mandar É PAPUM Esse movimento Ela faz PAPUM PAPUM Do MC Kevinho Agora A música agora do Kevin MC Kevin e MC Davi eu acho Pra inveja Pra inveja tchau Pra inveja tchau Pra inveja tchau 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 Colto muito Eu acho Tchau Tchau Três dias virados Três dias virados Vai Antes de começar aqui, eu trouxe duas menininhas Essa aqui vocês já conhecem, do mesmo vídeo Ela disse que agora vai falar o like E essa aqui é a Larissa Minha prima Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se inscreve aí no canal Então vamos Fica aí em cima Se inscreve aí no canal Vai Três dias virado Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Larissa Só de farinha Galera, vai, vai, vai Galera, vai, vai Galera, vai Galera, vai Nem se cansado aqui Mas Galera, deixa o like aí Se inscreve aí no canal Compartilha aí com os meus amigos Para ajudar a divulgar no canal Deixa o like Deixa o like, deixa o like O que a gente vai fazer aqui? Deixa o like, todo mundo Vem cá, deixa o like Sabe o que eu vou fazer aqui? Se bater o like que ele vai pedir Se bater o like que ele vai pedir Eu vou trollar ele Vou trollar ele Galera, então aí Vamos lá Aí eu vou mesmo Vamos lá Fala o like Tente o like Fala aí Que você me trollar Mas vamos tentar Vamos ver se ele consegue me trollar Mas Passa no canal dele lá No Pesco Gm Passa lá no Instagram dele Que vai estar aqui na descrição E no Facebook dele do canal Se inscreva lá no canal dele também Ajude ele lá no canal dele E mais tarde Vamos forçar mais vídeos Então Deixa o like E se inscreva aí galera Eu tô vendo que muita pessoa Só Só tá assistindo Só Mas não tá se inscrevendo Então se inscreve no canal Para ter mais vídeos como esse Se você gostou desse vídeo Deixa o like Então falou E puia nódia Tchau 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 Tchau